Faltam 76 dias para o primeiro turno das eleições desse ano e de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar neste ano. O Moisés está me chamando novamente da redação ao vivo para falar para a gente qual é o número de eleitores aqui em Santa Catarina. O que você tem de informações aí, Moisés? Olha, Rodrigo, no dia 2 de outubro deste ano, cerca de 5.489.000 pessoas estão aptas a estarem nas urnas aqui no Estado de Santa Catarina para eleger deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Inclusive, a gente preparou aí uma tela, uma arte para fazer a comparação de alguns números em relação ao ano passado. Considerando aí as eleições de 2020, as últimas eleições que aconteceram aqui no país, o Brasil teve um acréscimo de 6,21% no número de eleitores aptos a votar. Quanto ao Estado de Santa Catarina, esse acréscimo foi bem parecido com o número nacional, chegou a 5,45%. No Estado, o maior eleitorado é de Joinville, a maior cidade do Estado, com mais de 428.000 pessoas que estão aptas a votar. Seguido por Florianópolis, com mais de 399.000 pessoas. E Blumenau, a nossa cidade aqui, com mais de 261.000 pessoas que podem ir às urnas no dia 2 de outubro. Vale destacar também que o público feminino lidera o eleitorado do Estado com quase 52%. Também vale dizer que a inscrição do jovem eleitor do Estado, daquelas pessoas que não são obrigadas a votar, mas que têm entre 16 e 17 anos de idade, aumentou de forma bastante significativa. Nas últimas eleições aí, era um patamar um pouco mais de 15 mil eleitores aqui no Estado, entre 16 e 17 anos. E para essas eleições, esse número aumentou para 56 mil jovens. Boa notícia, né? O público jovem que não é obrigado a votar, já se vê no direito, né? E cumprir esse ato, essa obrigação aí, muito interessante, que é escolher com muita responsabilidade quem vai aí presidir o nosso país, os nossos senadores, deputados estaduais também e federais. Rodrigo.